. . . . . . . Ah, eu vou lá me esperando, meu deus do céu. Já pergunto se é solteira se ficar comigo. Tá f***, vou pegar aqui, o que foi mal. Vida de aqui, se tá difícil de mim. Mas sou confortável, ela quer vida de princesa. Voltou. Essa é a 3. Ah, essa é a 3.